No último vídeo então de festinha de criança, a gente vai ver um doce. Eu escolhi a torta de limão, porque pode não parecer gente, mas muita criança adora tortinha de limão. Se vocês não quiserem limão, você pode substituir por laranja, por maracujá, vai ficar legal do mesmo jeito, tá? E assim, além dos brigadeiros, docinhos tradicionais, né, você também pode fazer brigadeiro de colher. Tá muito na moda brigadeiro, acho que é brigadeiro no tacho, se eu não me engano, que o pessoal fala. Você faz uma quantidade grande de brigadeiro, coloca numa vasilha e deixa lá perto, na hora da festa, várias colheres, alguns granulados, confeitos coloridos. Que é a pessoa vai lá com a colher, pega lá na hora, coloca no confeito e come. Tá bem na moda isso também, eu tenho visto pelo Instagram. E também, gente, se o seu filho fizer aniversário no calor, no verão, vocês podem servir sorvete, picolé, açaí. Muita criança, não existe uma criança que não gosta, gente, de sorvete e açaí. É muito difícil, então você também pode vir a servir. E virulito de chocolate também, que é uma coisa bem fácil de fazer e criança ama. Então hoje a gente vai ver a receita da tortinha de limão. Então, bora pra receita. Pra fazer a tortinha de limão, a gente começa então pela base. Eu vou usar o biscoito maisena, tá? Mas se você quiser usar um outro tipo de biscoito, você pode ficar à vontade. Depois de processar, você coloca a manteiga e espera ela ficar bem úmida pra poder espalhar nas forminhas. Eu tô usando a forminha individual, essa tem que ser de formo removível, tá, gente? Pra poder conseguir tirar depois, tá? E aí depois que você colocar, distribuir em todas as forminhas, faz bastante pressão pra não correr risco depois que desinformar. Ela desmontar, tá? Você vai levar pro forno por mais ou menos uns 10 minutos a 180 graus. Ou até ela ficar bem douradinha. Pra fazer o nosso creme de limão, vou colocar aí o leite condensado, o creme de leite, mistura esses dois aí. Vou colocar a raspa de limão, tá? Você extrai primeiro as raspas pra depois extrair o suco, porque depois dele cortado fica muito ruim pra raspar ele. E vamos misturar aí esse creme bem. O limão, gente, ele vai fazer com que o creme fique bem condensado, tá? Fique bem durinho. Se vocês quiserem fazer no liquidificador, também é uma opção. Mas vocês vão ver que é super rápido. O creme, ele fica bem consistente. O limão faz essa reação nele, tá? E aí coloca na geladeira até a hora da gente usar ele. Pode colocar um plástico, como eu fiz num bowl. Ou se vocês usarem um refratário com tampa, só colocar a tampa no refratário. Desculpe aí o foco, eu nem tinha reparado. Pra fazer o nosso merengue, a gente precisa levar em banho-maria as claras junto com o açúcar. E mexer isso aí como se não houvesse a manhã em fogo baixo, tá, gente? Mexe bem com um fuê. Se você não tiver um fuê, mexe com um garfo. E você vai saber que ele tá no ponto quando você colocar um pouco desse merengue aí no seu dedo. E você não sentir nenhum cristal de açúcar. Se você não sentir nenhum cristal de açúcar, é porque todo o açúcar já derreteu. E é esse o ponto que a gente precisa. Mexe muito bem, gente. Porque se não mexer, se vocês pararem de mexer, vai virar um omelete. E não vai dar o ponto que a gente precisa do merengue, tá? Eu vou deixar rodando aí em tempo real, né? Conforme eu tô fazendo aí pra vocês. Pra vocês terem noção o tempo que demora no fogo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Depois disso, você vai levar pra batedeira em velocidade média. E vai deixar ela batendo até dobrar de volume. Pra ficar um merengue bem branquinho e bem volumoso, tá? Começa na velocidade baixa e vai aumentando conforme ele for fazendo essas bolhas. O nosso creme ficou bem consistente, tá? Eu não vou usar a saco de confeitar dessa vez pra colocar o creme, gente. Porque eu fiz poucas unidades. E eu coloquei com a colher mesmo, porque ia ser mais rápido, tá? Então tá vendo que o nosso biscoito ficou bem douradinho. Ficou uma cor linda. E é só espalhar o mousse de limão, né? Nas tortinhas aí. E o merengue, sim, eu coloquei num saco de confeitar e num bico, tá? Pra ficar bonitinho. E eu fiz uma voltinha, um C, vamos dizer assim, em cada tortinha pra poder cobrir ele. Se você não tiver habilidade, tiver peceio, pode fazer uns pinguinhos, tá? Como se fosse um suspiro. E pra dar essa graça aí de Masterchef, eu usei o meu maçarico na clara, né? Eu sei que nem todo mundo vai ter. Então, ou você pode não fazer, simplesmente servir assim com uma raspinha de limão em cima ficar ótimo. Ou colocar no forno bem rapidinho e ficar de olho até dourar. Bom, gente, vocês viram aí que é super fácil, super rápido e super barato também essa receita. E a dica que eu falei pra vocês lá no primeiro vídeo, que eu falei que ia dar nesse último, é o seguinte. Duas dicas, uma dica e uma ideia de lembrancinha pra vocês. Eu acho que vale a pena, eu sei que nem todo mundo tem a condição de fechar uma casa de festa, que a casa de festa já faz tudo, né? Pra você praticamente. Então, eu acho que vale a pena você escolher um lugar legal, óbvio, de acordo com o que você pode. E contratar um animador, porque, gente, um contratar um animador é um adianto muito bom. Porque eles vão distrair as crianças, vão preparar as brincadeiras, as crianças vão gostar. E uma outra coisa também é alugar brinquedo. Piscina de bolinha, escorrega, pula-pula. Criança adora esse tipo de coisa. Então, vale a pena você dar uma pesquisada aí onde você mora, ver os preços, fazer uma economia, sabe? Evitar de desperdiçar dinheiro com coisinhas de papel personalizado, que depois vai pro lixo. Ou então colher personalizada, que também vai pro lixo. Então, assim, eu acho que vale a pena você investir naquilo que o seu filho vai aproveitar bastante ali na hora, tá? Não estou falando que não tem que ter personalizados, não estou falando isso, tá? Mas também, se você não quiser fazer uma mesa cheia de personalizados, cheia de papel, de embalagens, que vai pro lixo, tá? Essa é a minha opinião que eu tô falando pra vocês. Então, eu preferia economizar. Eu preferia economizar metade dos personalizados, tá? Por exemplo, se eu fizer cinco coisas personalizadas, eu vou fazer só duas. E alugar os brinquedos e o animador. E a ideia de lembrancinha é mochila. Mochila personalizada tá muito em alta e é uma coisa que criança vai usar bastante. Garrafinha de água também tem personalizada. Às vezes já vende até algumas tantas, dependendo do tema que você for fazer a festa. E kit escolar, gente, eu adorava, eu lembro que quando eu era criança eu ia pras festas e eu adorava ganhar kit escolar. Aquilo que vinha com um lápis, uma caneta, uma borracha, é muito bom, é super barato. E também dependendo aí da idade do seu filho, né? Daqueles livrinhos de colorir com pacotinhos de gc também é bem legal, tá bom? Eu espero muito no fundo do meu coração que vocês tenham gostado desses quatro vídeos de receita pra festa de criança. E como eu falei, não necessariamente você vai fazer uma festa de aniversário pra sua mãe, pro seu avô, que você não possa servir isso, tá? Foi só uma ideia mesmo. E eu espero muito que vocês tenham gostado. Não deixa de deixar o seu joinha pra me ajudar na divulgação do vídeo. Comenta aqui embaixo se você tiver alguma dúvida. Deixa em qualquer comentário também pro YouTube saber que você tá acompanhando aqui os vídeos. Se inscreve no canal e ativa o sininho, tá? E na semana que vem, amanhã, né, na verdade, a gente se vê novamente com o chá de bebê. E eu te espero aqui, tá bom? Um beijo pra vocês e até lá. Tchau! Tchau!